Nesse programa Linguagem do Corpo, a gente mostra por que as pessoas ficam doentes e que, por mais que a gente coloque, por exemplo, a medicina na frente, a medicina convencional, tradicional, ela vai até a página 5. Eles não têm culpa, porque os médicos aprendem na faculdade aquilo que eles têm que aprender dentro de um quadrado. Eles não têm culpa, os médicos saem formados naquilo que eles acreditam porque ensinaram na faculdade. Então, a gente, como é que nós vamos culpar os médicos, culpar os professores de medicina, culpar o MEC, culpar o governo, culpar quem? A coisa é mais política do que vocês podem imaginar, né? Então, muitas coisas não podem ser ensinadas na faculdade de medicina, como, por exemplo, trabalhar as emoções. Antigamente, se trabalhava as emoções. Não, aí separaram, colocaram as emoções para a psiquiatria, que são os médicos que trabalham a cabeça. Então, os médicos que cuidam do corpo, quer dizer, do pescoço para baixo, né? Eles estão, assim, trabalhando metade. Então, vamos trabalhar a medicina milenar egípcia. Todos os anos que nós vamos para o Egito... Inclusive, agora, dia 11. Agora, dia 11 de setembro, exatamente. O grupo fechado já. Veja bem, tem um dos templos lá, que se chama Conombo. E esse templo, assim, todos os hieróglifos que estão na parede, assim, muitos. Você vai passando, não tem espaço vazio ali, com toda a história do Egito. E o Conombo era, assim, uma forma de médicos, hospitais, além de luxor. E lá na parede, além de ter todos os instrumentos cirúrgicos da época... É verdade. ...que são iguais os de hoje... Iguais os de hoje. Exatamente, é impressionante. Há 7 mil anos, 8 mil anos atrás, eles já tinham os instrumentos cirúrgicos da mesa, né? Igualzinho, igualzinho de hoje. Mas tem uma coisa lá, que eu gosto muito de explicar para os alunos, que vão comigo. Que são os quatro medos básicos da humanidade. Em forma de hieróglifo. E quais são os hieróglifos? Tem lá um falcão alado, tem um leão alado. E que tudo isso vai explicando, na leitura, os quatro medos básicos. Basta você estar dentro da barriguinha da mamãe, para já começar a dar continuação aos medos da humanidade. No momento que você está conectado com a barriguinha da mamãe, e a mamãe sente os medos básicos, porque ela também esteve dentro de uma barriguinha, e que a vovó também esteve dentro de uma barriguinha, a tataravó esteve dentro de uma barriguinha, e todas as emoções da mãe, quando ela está grávida, passa tudo para o inconsciente da criança, o feto. E aí a gente já nasce com os medos básicos. E o templo com o ombro, ele trabalhava durante sete anos, para os futuros sacerdotes e sacerdotisas, que estudavam nos templos desde criança, para eliminar esses quatro medos básicos, que eles geram as doenças, geram os problemas financeiros, geram os confrontos entre as pessoas, Então, quais são? Você está aí com uma canetinha, um papelzinho? Então, anota aí. Eu sou da época do papel e caneta, tá? Olha só. Primeiro medo básico, o medo do abandono. É interessante isso. O medo do abandono, ele está tão enraizado no inconsciente da pessoa, que, com certeza, algum tipo de abandono teve na infância. E o pai e a mãe, às vezes, eles só foram para a sala e voltaram aonde você estava. E para a criança, eu já falei isso, como o tempo para a criança é diferente, a criança se sentiu abandonada. Às vezes, pode ter sido abandonado de verdade. Mas, de qualquer maneira, como já está enraizado no inconsciente, o abandono, o medo do abandono, que vem da onde? No momento que você sai da barriga da mamãe e corta o cordão umbilical. Na primeira respirada, já trouxe. Já abandonou, né? Então, a criança, ela é recebida na terra de várias formas. Exatamente. Às vezes, o médico já vem com tapa, né? Tem gente que nasce, assim, na banheira, com aquela luzinha natural, né? Mas tem muita gente, a maior parte nasce na gritaria, e a mãe gritando, e todo mundo recebeu aquela luz na cara, e já tiram ela da mãe, abandonou. Então, na cabecinha, no inconsciente da criança, a mãe que abandonou, não é? Por que que mamãe deixou me levar lá para dentro para tomar banho? Então, assim, isso é psicanálise e tal, mas antes da psicanálise existir, os egípcios, eles já trabalhavam esses fenômenos da mente. E o abandono está com a pessoa. Desde quando? Desde quando você está com Deus e você tem que encarnar. E aí você já é abandonado pelo céu, que não é abandonado, claro. Então, o abandono, de várias situações, várias maneiras, a pessoa se sente abandonada. Às vezes, ela está no meio de uma multidão e se sente abandonada. Ninguém entende a cabeça dela. Às vezes, uma pessoa, uma mulher, é abandonada pelo marido. Uma criança é abandonada pelo pai. O pai é abandonado pela esposa. Então, assim, essa palavra abandono é uma coisa muito forte, que é o desprezo, que é o deixar ir embora. É não dar mais atenção e deixar a pessoa numa solidão, num sofrimento dela que pode levar à depressão. Então, o abandono leva à depressão. E por mais que se faça terapia, a pessoa tem que estar consciente que o abandono é um mal da humanidade. Até você ter o seu recontato, né? O seu religare com Deus, você vai sentir esses quatro medos básicos. Sempre você vai se sentir abandonado enquanto terra, enquanto vida carnal, porque parece que está faltando alguma coisa. Parece que alguém te abandonou aqui na terra para você pagar alguma coisa. Então, situações diversas acontecem dentro do ser humano por causa dessa palavra abandono. E daí, o abandono leva à tristeza, leva ao desespero, leva à compulsão alimentar, leva ao roubo, leva a muitas situações desagradáveis. E, claro, às doenças. Porque através da doença, quem sabe as pessoas voltam, alguém cuida de você e você não sente o abandono. E tem muita gente que está doente. Todo mundo está cuidando. E a pessoa se sente abandonada. Como se ela quisesse ser tratada de uma maneira que ninguém entende. Sabe por quê? Essa coisa que falta no interior de todo mundo, que é o acalento divino. O acalento de nosso Deus. E quando uma pessoa não sente essa reconexão com Deus, ela vai sentir abandono até voltar para Deus. se reconecta com essa paz através da meditação, da oração, da caridade. Porque aí você não vai sentir abandono. Você vai sentir uma paz interior tão grande e que você não se sente mais sozinho nem abandonado. E você passa a entender, pelas leis do universo, que as coisas passam. Que tudo tem começo, meio e fim. E você deixa ir. Tudo passa, tudo muda. As coisas se renovam. Muitas coisas novas aparecem na vida. Não existe o abandono. O abandono é totalmente espiritual e psicológico. Tem pessoas que foram abandonadas de verdade e cresceram na vida, se sentem felizes e seguras. Porque elas têm algo a mais dentro. Então, trate essa sensação de abandono. Existe também o abandono daquelas pessoas que, quando elas sentem que o relacionamento amoroso está ficando ruim, e aí, vamos dizer que o namorado está vindo na casa da namorada, e ele chega diferente, ele chega sério, parece que ele vai terminar o namoro, alguma coisa assim, a garota termina primeiro. Porque ela não consegue lidar com o abandono. E outra, quando eles brigam, ou o namorado, o marido, bate a porta e vai embora, ela entra em pânico, ela entra em desespero, ela prefere viver com aquela porcaria na mente dela, com aquela pessoa, do que sentir o abandono, que ela não sabe lidar. Aí vem a síndrome do pânico, através da sensação humana do abandono. Quando você se preenche, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você quer, o que você veio fazer, aqui na Terra, porque todo mundo trouxe algo para fazer, ninguém está de recreio. Então, olha só, você não vai sentir mais o abandono, você vai sentir paz. As pessoas vão passar pela tua vida, e você vai rogar bênçãos. Você vai agradecer pelo pouco tempo, ou muito tempo, que esteve com ela. E não importa do jeito que ela foi embora, se ela te espancou, ou simplesmente ela morreu, ou simplesmente ela quis ir embora de boa, você vai entender. Porque você não terá sido abandonado, pelo Deus do interior. Então, veja como é profundo, daria para fazer um programa o dia todo, falando só do abandono. As pessoas engordam, quando elas começam a se sentir abandonadas. mesmo estando rodeadas, porque elas se sentem abandonadas. Já lá da infância se sentiram abandonadas. Vamos tratar isso. Esse é um mal terrível, o abandono. Agora, crianças na rua abandonadas. Nossa, uma lista, né, de situações. Agora, qual é o outro medo básico, que está lá no templo de Conombo, e que eles trabalhavam a eliminação através do autoconhecimento, através de terapias, muito exclusivas deles. E que hoje, a humanidade tem fragmentos do conhecimento daquela época. As terapias daquela época eram completas. Tratavam o ser humano como um todo, e eles tinham a coisa principal, o amor. Hoje, tem muita gente que tem esse amor, claro, mas tem muita gente que tem conhecimento apenas. E não consegue transmitir o amor. Tem terapeutas hoje que eles ficam tão nervosos, tão impacientes com seus clientes, porque eles não foram tratados no amor. Então, eles estão tratando as pessoas, aí acaba a sessão, eles saem assim nervosos, né, não deixam o cliente ver, e comentam, ai, como esse cliente era burro. É, mas aí é o terapeuta que não se terapeutizou, né? Exatamente. Enquanto o terapeuta não perceber que ninguém cura ninguém, e que o cliente que está sentado na frente dele, semelhante atrás semelhante, e o terapeuta vai olhar para esse cliente como um espelho para se curar. Se ele acha no ego dele que ele está curando alguém, ele é prepotente. Você pode ter todos os conhecimentos do mundo, mas se você não tiver amor, paciência, tolerância, porque afinal, quando a gente perde a paciência com alguém, é porque estamos nos projetando naquela pessoa. Já falei muito sobre a projeção, vocês podem ouvir em outros programas, né? Agora, qual é o outro medo? Medo de perder. Olha que louco. O medo de perder é clássico. Todo mundo tem medo de perder o emprego, perder um amor, perder uma pessoa para a morte, perder um filho para uma outra pessoa, perder um objeto, perder alguma coisa para o ladrão, perder cabelo, perder tudo. Você acha que vai perder um amigo? Você vai perder. O que é isso? Na verdade, o apego é a doença da humanidade. E perder, não é perder, é deixar ir. Você que está permitindo fazer as mudanças na vida. Ninguém perde nada. Ninguém te perdeu. Você não perdeu ninguém. Você achava que aquilo era seu, ou que aquela pessoa era sua, que aquele filho era teu, que aquele carro, aquela casa, aquela empresa era tua. da onde vem o infarto? O infarto do miocárdio? Sim, os infartados, do medo de perder. Da onde vem a diabetes? As perdas terríveis que teve na vida. Da onde vem o câncer? do ódio de alguém ter perdido o respeito por essa pessoa, ter traído essa pessoa. Então, assim, o perder é mais grave até que o abandono. Porque se você acha que você perde alguma coisa, perdi o respeito, perderam o que era meu, perderam, significa que você vive colado nas coisas, achando que as coisas são finitas. e que você tem que agarrar essas coisas. Eu já presenciei uma pessoa muito querida que foi embora para o céu e no momento da morte, foram duas pessoas, uma senhora e um querido amigo. Eles grudaram, assim, pegaram com as mãos, na hora da morte, deitado ali. Eles pegaram o travesseiro, uma pegou a cama e falou, vou levar, eu vou levar, ah, essa cama é minha. Na hora da morte, quando eu estava alucinando. E o rapaz que estava indo embora, ele segurou a bandeja, assim, estava do lado dele, segurou uma poltrona e falou, eu tenho que levar, é meu, eu tenho que levar, é meu. Para quem já conviveu com as pessoas no último instante, você percebe que uns, eles partem para Deus, com grande sabedoria, deixando ir embora, agradecendo aqueles que vieram buscá-lo e se despedindo da família com amor, só ficaram preocupados com quem estava deixando, mas tudo ficou bem. Outros, assim, não quiseram ir embora e ficaram apegados no corpo, apegados na cama, apegados no carro, apegados na ira, apegados. E o medo de perder a vida por ter que deixar a matéria. Então, o medo de perder mostra novamente o mesmo que o abandono, desconexão com a verdade, desconexão com a luz divina, desconexão com onde realmente viemos. O céu? Eu não sei que nome você vai dar, mas a união divina dos planos superiores. Nós viemos de outros planos e não devemos nos apegar por onde passamos. se você sair daqui e tiver que ir para um outro planeta, não se apegue no outro planeta, não se apegue nas coisas maravilhosas e nos prazeres da vida. Curta, participe, sinta, mas solte e aceite o novo. Tudo aquilo que você acha que está perdendo, na verdade, é uma nova prepotência, é uma arrogância humana de dizer, aquilo é meu, aquilo, ninguém tira de mim. Só que não existe isso, gente. Desapega em nome dessa luz maravilhosa, porque Deus sabe o que está fazendo e Ele não sacaneia ninguém. Acontece que tudo tem ciclos. Se você estudar, um pouquinho que seja, eu estudei em laboratório, o movimento celular. Pega uma casca de cebola, que é simples, é o básico do primeiro estudo celular, e você olha no microscópio, o movimento celular. A célula, ela se subdivide para formar novos seres. Tem ciclos no movimento celular, no movimento molecular, né, atômico. Então, não adianta você achar que você é uma célula fixa. Não somos células fixas. Deixe o novo entrar na sua vida e você vai sentir como é gostoso. O passado, a gente esquece. Sabia disso? Só o diabético e o cardíaco que não esquece, porque eles são tão apegados. Eles não querem soltar o passado. Eles não querem soltar os objetos da casa. Não querem soltar as pessoas. Por isso, fica doente. O outro medo básico, o outro medo básico é o medo de enfrentar. E o outro medo básico é simplesmente medo da morte. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar continuação no domingo que vem, porque já está acabando o tempo, e eu vou terminar de ensinar os quatro medos básicos. Então, hoje, eu expliquei, claro, de uma forma rápida, mas dá para você escutar outra vez e você tentar estudar como você vai eliminar o medo básico, abandono e medo de perder. Claro, PNL ajuda, reprogramação mental, meditação, tai chi chuan, yoga, terapia com psicólogo, florais, constelação familiar. É! Fala com a nossa querida, a Simônia Rojo. A minha irmã, minha amiga, Simônia Rojo, ela faz uma constelação familiar maravilhosa que coloca todo mundo em seu devido lugar internamente. E você começa a sentir a sua própria vida e entende que desapegar não significa abandonar, mas sim amar e libertar com sabedoria. que você receba a luz no seu coração, que você compreenda que cada dia é uma nova chance, né? A gente nunca vai parar de tentar. Sempre que você erra ou alguém erra com você, você tem o dia seguinte, olha que coisa linda, você tem o dia seguinte, isso é maravilhoso. Então, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, levanta a cabeça e não é o nariz, é a cabeça, olha para frente, olha para cima e toca a tua vida, toca com esperança, porque por mais que o coração esteja com névoas, a mente esteja perturbada e você não consegue ver saída para alguma coisa, ou está naquele velho pessimismo de achar que as pessoas são más, que o mundo é hostil, isso se chama depressão, viu? Então, quando a pessoa está com a serotonina no cérebro bonitinho e ela está assim super bem por dentro, o mundo lá fora continua a mesma coisa, mas ela vê com outros olhos. Então, será que você não conseguiu eliminar os medos básicos? Sim, porque a semana passada eu falei sobre os quatro medos básicos, como não deu tempo de terminar, hoje eu vou dar continuação. A semana passada, para quem não escutou, eu expliquei que existe um templo no Egito chamado com ombro. E lá, de forma assim, com os hieróglifos, mostra de milhares de anos o que os sumos sacerdotes da época trabalhavam na eliminação dos quatro medos básicos, que são o medo do abandono, o medo de perder, o medo de enfrentar e o medo da morte. Nos meus livros de linguagem do corpo, eu coloco esses medos muito bem explicadinhos e como eliminá-los do seu coração. Porque, como eu expliquei a semana passada, o medo do abandono, por exemplo, você acaba se submetendo a um monte de situação porque não consegue se sentir abandonado. Isso está lá no inconsciente, eu expliquei, se você puder resgatar o programa da semana passada. O medo de perder é o apego e dentre outras explicações que eu dei também e que a pessoa está desconectada do grande espiritual interno e daí ela começa a sentir que está perdendo pessoas e coisas. É onde vem infarte, diabetes. Seria muito bom você escutar o programa da semana passada. E hoje, eu vou falar sobre o medo de enfrentar. É interessante que muita gente acha que enfrentar é ir brigar, ir vou lá falar tudo na cara daquela pessoa. Estou enfrentando ele. Estou enfrentando ele. Vou pegar minha mala e vou enfrentar a estrada. vou embora. Espera aí, gente. Esse é um tipo de enfrentamento, né? Agora, você sabe que enfrentar o certo mesmo, o mais sério mesmo é enfrentar a tua própria sombra. Todo mundo tem a sua própria sombra. E não é a sombra que fica lá por causa do sol, não. É a sombra interna que na psicanálise se fala da sua sombra. Que é o lado negro que você não vê que tem. todo mundo tem. Basta estar na Terra, basta estar encarnado ou reencarnado, basta estar na terceira dimensão para a sua mente estar distorcida. Porque a mente nesta camada dimensional, ela não consegue ter a expansão da consciência de entender os outros planos ou entender os significados das coisas da vida. E tem o lance do emocional. O emocional cega a pessoa. Então, como ela se fere devido ao emocional, ela sempre está se ferindo por causa do outro. Porque na mente estreita dela, ela vê que o outro é que a magoou, o outro é que xingou, traiu, não pagou, não reconheceu. A tua sombra está em você não saber quem é você. Não saber que você produz essas coisas nessas pessoas pelas leis do universo. Então, semelhante atrai semelhante. Quando é que você vai se enfrentar? Quer ver um exemplo? Toda pessoa que um dia humildemente, porque quem procura psicólogo precisa ser humilde. Quem não é humilde não procura psicólogo, porque se acha. Acha também que psicólogo é para louco. E psicólogo não tem nada a ver com isso. Psicólogo, ele reorganiza o seu interior sem induzir você. Se você foi em algum psicólogo e ele começou a ditar o que você deve fazer, então, esse psicólogo aí é meio suspeito. Ele pode dar ideias, mas ele não pode conduzir você. O psicólogo ele tem que fazer você falar, contar, se escutar e se dar a resposta através da compreensão de si mesmo. E ele vai orientando você nas sessões. Se muitas vezes você vê pessoas que param as sessões terapêuticas no meio de uma sessão ou ela para simplesmente não vou mais eu vou me dar alta eu estou bem sabe o que significa? que ela não quis se enfrentar. Começou a dar uma cutucadinha, né? O psicólogo com as sessões começou a mexer lá com o inconsciente cutucou a onça com a varaculsa lá dentro aquilo que a pessoa não está preparada ainda para lidar, né? Algum desapego alguma dor então ou ela não lembra ou quando começa o inconsciente a perceber que as sessões terapêuticas estão se aprofundando que vai ter que enfrentar uma dor maior enfrentar alguma coisa que ela nunca quis admitir então o que acontece mecanismo de defesa do inconsciente você esquece de ir na sessão terapêutica você falta na sessão porque colocou um outro compromisso no lugar fica doente bate o carro uma visita chega sim seu inconsciente atrai isso para você não ir enfrentar e a melhor coisa que seria do ser humano se todo mundo a partir dos 15 anos de idade pudesse começar a se enfrentar se ver por dentro se sentir perceber o que você faz sabe que bacana seria também mas aí é meio difícil acho que no futuro com satélite daria para fazer isso já pensou se você fosse filmado 24 horas seu rosto suas atitudes suas palavras aquele programa daquele filme qual do Jim Carrey a vida de Truman a vida de Truman o show de Truman o show de Truman exatamente mas imagina só uma câmera só em cima de você nas caras que você faz durante o dia o que você fala e outra uma câmera mágica que ela pode filmar e gravar o que você pensa uau uau já pensou aí você entenderia as porcarias que você tem aí dentro e que do lado de fora você não quer demonstrar porque você tem educação porque você tem moral porque você é religioso ou porque você sei lá né mas lá dentro você está criando o seu destino cada coisa que você tem aí dentro de raiva de crítica de mágoa de queixas de resmungos contra o comportamento da família você não está se enfrentando você está jogando a culpa para fora querendo ver os defeitos dos outros e não quer ver o seu próprio defeito se eu te perguntasse qual o seu defeito você diria ah eu sou uma pessoa teimosa todo mundo se acha teimoso ah o meu maior defeito é que eu sou teimoso para você sabe o que tem de trás do teimoso o teimoso é orgulhoso rígido é orgulhoso sim é radical é prepotente não tem humildade que mais você quer saber sobre o teimoso o teimoso tem mente estreita o teimoso não aceita os outros sobre a terra ele queria ser o Adão sozinho na terra é ruim não é ele seria tão feliz sozinho na terra só que o próprio Deus viu que o Adão não aguentou sozinho muito tempo e deu lá uma companheira então se você tem essa prepotência de achar que todo mundo erra com você você não está olhando a sua sombra e você não está enfrentando o modo de agir com você mesmo existem centenas de caminhos existem muitas situações que você pode fazer diferente mas você tem o vício de falar a mesma coisa diante da mesma pessoa frente a mesma o mesmo problema e você não percebe que você vive num looping você não percebe que você está viciado e muitas vezes faz sem perceber é muito interessante isso o dia que você enfrentar através de uma meditação porque que muita gente não consegue praticar a meditação que os pensamentos atrapalham o barulho atrapalha porque você tem medo inconsciente de ver o que tem dentro é o diabético não é puro sim que não enfrenta que repete e ele não enfrenta o diabético não enfrenta porque ele se tornou amargo diante de todo o sofrimento que ele teve na vida e está aí a gente não está ofendendo quem está doente nós não estamos criticando quem está doente muito pelo contrário é só para mostrar para ele o que está sendo errado e para que ele seja feliz porque ele precisa ter esperança todas as doenças como a gente fala no programa aqui da linguagem do corpo todas as doenças tem por de trás na causa verdadeira tem a história da sua vida o esquema que você viveu emocionalmente fisicamente então você foi se destruindo e toda doença sem exceção é um suicídio inconsciente quem pega uma arma e se mata quem se enforca quem se joga do viaduto todo mundo fala que se suicidou mas ninguém fica falando para as pessoas que fumam que bebem que fica comendo carne vermelha doidado ou que tem raiva toda hora que briga no trânsito que ela está se envenenando que ela está se suicidando porque ela não tem gratidão não tem paz de espírito e o pior é que ela nessa hora se estiver ouvindo a rádio já passou reto já desligou porque ela não quer enfrentar eu vejo muita gente muitos alunos meus muitos amigos que forçam a barra com seus parentes em casa para escutar o meu programa ou para ler os meus livros não façam isso você está gerando ódio no coração dessas pessoas porque parece que você é fanático sabe quando você quando as pessoas cismam com um comunicador ou quando cismam com alguém ficam fanáticos idolatrando e ficam irritando a família de tanto eu brinco eu falo que o pessoal tem overdose dos programas da rádio overdose dos livros e tal faça pra você escute o programa pra você escuta baixinho o programa na casa não põe alto não pra família toda escutar sabe isso aí é força barra e ninguém pode fazer aquilo que não está pronto pra fazer e de repente teu marido tua esposa teus filhos cunhada mãe pai eles têm um outro destino diferente do teu eles podem se identificar com uma outra solução pra vida deles e não o que eu estou falando agora aqui a gente aqui não é dono da verdade nós temos as pessoas que nos seguem porque se identificam com esse tipo de trabalho agora tem um monte de outros tipos de trabalhos por aí que diferem do meu e que está salvando ajudando muita gente e as pessoas que estão lá e não estão aqui porque se identificam lá semelhante não atrai semelhante e eu brinco muito né que eu falo que todo mundo que faz curso comigo fica só com os dentão de fora porque todo mundo lá aprende a ser feliz a dar risada aí as pessoas que conhecem o trabalho falam assim ih você fez curso com a Cristina Cairo né porque a pessoa só dá risada de fratura exposta a doença desaparece diante de gargalhadas gostosas não irônicas gargalhadas sabe por quê enfrente a tristeza com a alegria enfrente a raiva com a paz não é enfrente a sua pressão alta com bons pensamentos porque quando você se sente pressionado por alguém pressionado por cobranças de dinheiro cobranças de pessoas e medo de perder e medo de não conseguir a pressão sobe e como é que você faz as pessoas têm tanto medo de que a pressão vai subindo 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 e deu um derrame e deu um enfarte o que ela faz ela corre na gavetinha lá na bolsa pega o remédio e toma por que você não tenta refrescar liga a televisão ou pega uma foto quando a sua pressão começar a subir ao invés de você ficar nervoso e com medo e com pânico que vai fazer a pressão subir cada vez mais olha alguma coisa boa eu sei que não é fácil nessa hora eu já tive isso tá mas com bons pensamentos de alegria concentrando o pensamento num foco num desenho num programa de televisão num filme bastante interessante que te prende e que te tira das sensações de pressão de medo você começa a descer a pressão porque a pressão é estou pressionado eu estou pressionado pela vida estou sendo cobrado tenho medo de morrer tenho medo de perder por isso a pressão sobe enfrente a pressão alta com a tranquilidade o otimismo a esperança pensar nessa hora só coisas boas sabe o que você pode fazer? deixa uma listinha no papel dos melhores momentos da sua vida põe lá um três itens porque na hora que a pressão está subindo ninguém consegue ter bons pensamentos fica com medo lascado de morrer na hora que está subindo a pressão da tontura dor de cabeça a pessoa desatina então olha pra esse papel veja quais foram as três coisas mais gostosas da sua vida pronto aí você começa a tentar lembrar o papel vai te ajudar com essa lembrança e começa a tentar pensar é uma auto reprogramação pensa lembra com detalhes anda porque você mede a pressão pronto já está baixa outra vez tenta claro fica com teu remedinho do lado claro né você não vai morrer porque eu estou falando isso mas experimente enfrentar a pressão alta com pensamentos de alegria lembranças de coisas gostosas de prazeres de bondade os seus melhores momentos esquece o aqui agora que está pesado esquece daqui um pouquinho você vai medir vai dizer nossa a pressão voltou ao normal perde esse medo enfrenta o teu interior enfrenta também de chegar num patrão e fala olha não aguento mais trabalhar aqui eu preciso ir embora não fique com medo de que não vai ter outro emprego se você não aguenta mais o seu emprego o seu trabalho já comece a procurar outra coisa está cheio de emprego gente é que você não está vendo o seu filtro não está achando porque quando a pessoa tem medo de não ter emprego ela se conecta com os não empregados ela se conecta com um monte de gente que está sem emprego reclamando da vida porque você se torna semelhante a essa pessoa entra na camada vibracional dela só que você não sabe que centenas de centenas de pessoas otimistas arrumaram trabalho assim em questão de uma semana depois que saiu de um emprego então se você está sofrendo não está ganhando dinheiro estão te humilhando no trabalho e você está passando mal porque não aguenta mais enfrenta não é brigar é pedir as contas mas assim fé pede pra Deus procura saber a vida do mestre Massaharu Taniguchi a história do mestre Massaharu Taniguchi foi da Seisho Noye espetacular ele era ele trabalhava numa editora quando ele era jovem trabalhava numa editora de traduzir livros aí ele perdeu o emprego tá e não tinha ele já tinha mandado o currículo pra todo lado tomava trem lá no Japão pra lá e pra cá tentando arrumar emprego acabou o dinheirinho da carteira dele se ele saísse de casa ele gastaria então ele ficou em casa e ele desenvolveu a meditação Shin Sokan o que ele fez? ele ficava no quarto meditando tentando se elevar e se conectar com todas as coisas boas do Di So que se fala na Seisho Noye com a parte perfeita dele para atrair todas as coisas boas a família batia na porta e falava você não vai trabalhar não vai procurar emprego e ele calmamente continuava meditando de tanto que ele se elevou porque não tinha como ele ia trabalhar onde não tinha nem dinheiro pra tomar um trem um ônibus nada pra comer ele tinha que guardar o dinheirinho pra comer aí de tanto que ele se elevou em paz praticando a meditação Shin Sokan todos os dias bateram a porta dele por favor aqui é a casa do seu Taniguchi é assim onde ele está? tá lá no quarto tá lá não é porque nós temos uma editora e nós precisamos do trabalho dele pra tradução aí ele começou a trabalhar lá né começou a traduzir traduzir foi guardando o dinheirinho só que nos interinhos de espaços ali de tempo ele foi escrevendo os livros dele aí ele publicou os livros dele o primeiro livro dele da Seisho Noye vendeu horrores com isso ele conseguiu publicar o segundo o terceiro e ele comprou a editora bacana e aí ele se tornou na sumidade mundial então gente pelo amor de Deus aprenda com os livros do mestre Massahario Taniguchi eles chamam de igreja mas não é uma igreja é uma doutrina pra qualquer religião qualquer crença até cético gosta de ir lá viu gente é muito legal pra levantar tua vida e entra em contato a centrar o medo da morte é esse esse pega esse pega né gozado que às vezes não é nem pelo fato da morte e sim como ela vai acontecer ou para onde vai né então é muito interessante que às vezes a pessoa lá no inconsciente ela sabe que fez alguma coisa errada vamos dizer assim ou carrega no inconsciente aquela coisa de eu sou um pecador porque todo mundo fica falando que o ser humano é um eterno pecador aí como é que faz se você é um eterno pecador tem que ficar aí toda hora se punindo no inconsciente então quer dizer que quando você morrer você não vai ser perdoado né então claro quando você tem o arrependimento quando você tem uma mudança comportamental dos seus hábitos dos seus pensamentos é claro que vamos dizer entre aspas o juízo final vai ver sim tudo de bom que você fez mas profundamente mesmo o medo da morte faz as pessoas terem ansiedade depressão muitas doenças principalmente as pessoas que não acreditam na reencarnação que não é nem questão de acreditar é de estudar porque já foi provado cientificamente pessoas sérias físicos quânticos muita gente até o próprio Einstein quando falou das camadas dimensionais com seres e tudo então ah mas Einstein falou isso é melhor você estudar como eu não sou religiosa eu amo Deus né eu amo as criaturas que Deus criou e eu não consigo seguir um dogma de uma igreja por quê? porque eu respeito todas as religiões eu começo a observar então que para cada seita para cada religião a morte tem um sentido diferente não é? é verdade cristianos por exemplo quando as pessoas morrem da família eles vestem de branco e eles fazem toda aquela homenagem e depois eles choram e depois eles fazem festa tem muita gente que faz festa em outras culturas para que o morto vá feliz que ele se liberte que ele tenha que ir embora outros por exemplo em muitas partes da Europa eles costumam ainda colocar moedinha sobre os olhos do morto para pagar o barqueiro que vai levá-lo para o além no catolicismo as pessoas vestem preto isso veio da Europa e as viúvas tradicionais elas ficam de preto para o resto da vida e ficam muitas vezes colocando deixando as fotos de marido de papai de mamãe mortos há muito tempo aquelas fotos amareladas tudo pela parede pelos móveis isso veio do antigo catolicismo aí os evangélicos por exemplo eles têm a coisa da ressurreição não da reencarnação então eles acreditam que Jesus virá buscar os seus mortos trazer de volta para levar para o além então cada um tem uma maneira o espiritismo ele já acredita que você vai para um lugar para uma escola ou para um hospital da luz onde você vai encontrar os seus parentes onde você vai ver de lá ficar aqui olhando para as pessoas daqui e tal e tem muita gente que acredita que a morte acabou você vira pó e acabou acabou não existe mais nada é então assim mesmo as pessoas que acreditam que a morte é apenas uma passagem e que você passa de uma você vai transceder você vai de um lado para o outro continuando um trabalho se aperfeiçoando vai mudar de corpo ou não vai ficar energético não importa mesmo essas pessoas acabam tendo aquele outro aquele outro medo básico que se chama o medo de perder que é o apego mesmo uma pessoa espiritualizada tem que tomar muito cuidado tem que fazer testes consigo de vez em quando para ver quanto que você voltou a se apegar o fato de você às vezes tentar fazer uma limpeza na tua casa e jogar fora um monte de coisa antiga você já mostra se você tem medo de morrer ou não como assim Cris eu estou fazendo uma associação todas as pessoas desapegadas aquelas que veja bem desapegada não significa negligente não significa que não dá bola para nada que não liga para nada deixa bem claro isso desapego significa pessoa que entende que tudo tem começo meio e fim e que o novo sempre virá pelas mãos de Deus trazendo novas oportunidades novo emprego novos amigos e também que a casa até pelo Feng Shui você não pode acumular coisas e tem certos tipos de doenças de pessoas que ficam apegadas e elas por isso ficam doentes o diabético e a pessoa cardíaca verdadeiramente cardíaca você entra na casa delas elas colecionam coisas acumuladoras elas são acumuladoras e mesmo que ela diga imagina eu não sou acumuladora se eu for na sua casa eu vou descobrir em alguma gaveta coisas que você não se desfaz nem que a vaca tuça porque tem apego porque tem um símbolo afetivo naquilo Cris mas é que então eu não posso ter nada que eu ganhei afetivamente eu posso guardar você vai levar para o caixão isso? não você vai levar para o outro lado? não até os antigos egípcios que guardavam nas últimas dinastias toda a fortuna dos faraós na tumba ficou lá roubaram tudo foi tudo saqueado tem um monte de coisa no museu do Louvre e tem um monte de coisa aí então presta atenção a morte ela não é uma morte não vai morrer e tem gente olha que interessante também tem gente que tem certeza absoluta tranquilidade absoluta em relação a morte e que muitas vezes ela se desequilibra por causa disso porque ela não presta atenção mais no dia a dia dela porque ela vai morrer mesmo a qualquer hora então ela é tão desapegada que ela não produz nada na terra ela não tem ambição ela não faz nada ela vive ao Deus dará já que vai morrer mesmo um dia pois é eu conheci uma pessoa muito querida que não tinha tinha medo de falar o nome de uma determinada doença nossa era a morte para ela falar o nome dessa doença e ficou com a doença ficou com a doença exatamente não importa o que médico disse para vocês não importa o que ele disse para você se ele decretou que você tem tal doença ou ele decretou eu falo sempre isso sim eu falo sempre isso para quem não ouviu o programa porque na verdade é um decreto você é você foi você vai ser ele fez um julgamento final ele que fez o seu juízo final se ele disse que não tem cura se o médico falou que é hereditário se o médico falou que não tem jeito faz o seguinte fala com o médico que criou os médicos Deus com certeza o médico dos médicos é Deus e ele te ensina que você pelas leis do universo cria as doenças e elimina as doenças conheça cada parte do teu corpo o que significa conheça quando tem câncer no útero por exemplo que significa mágoa profunda contra o pai e na linhagem do pai marido filho patrão e aí vai tá isso é inconsciente é milenar eu acho um barato assim quando a gente fala essas coisas tem alguém que escuta no começo ou que não conhece essas coisas e faz assim ai quanta besteira é mesmo porque o nosso programa era de quarta-feira às oito horas da manhã exatamente muitos anos na quarta-feira não é não só e agora no domingo é outro público também né então as pessoas tem gente que gosta mas eu quero deixar bem claro que eu sou apenas uma mensageira eu não criei nada disso não desenvolvi nada disso eu tenho uma sensibilidade de canalizar e estudei um tempo e depois eu associei a outras coisas e depois canalizei outras partes sendo que se você for estudar todos os tratamentos milenares vocês vão encontrar isso que eu estou falando e que na época era a ciência deles tá não era magia não não era adivinhação não era nada que nem astrologia astrologia hoje é vista por uma parte da população como alguma coisa mística de adivinhação escreveram tantos horóscopos desculpa bestalhões sabe aquela coisa assim revista e jornal que qualquer um pode escrever e que as pessoas agora associam a astrologia milenar com horóscopo sem contar que tem algumas religiões que falam que é coisa do demo pois é e quantas vezes você mesmo já viu Lu quando eu pergunto o signo da pessoa ela fala eu não acredito em horóscopo o que tem a ver o signo com horóscopo a pessoa não é obrigada a estudar mas se ela chega num ponto da vida que ela está doente está morrendo ou tem medo de morrer bate o carro quase morreu morreu alguém nós estamos falando da morte porque você tem tanto medo de morrer ou você diz que não tem medo de morrer mas age na vida com tanta pressa que parece que está com medo de morrer que quer tirar o atraso de alguma coisa como antigamente falava tirar o pai da forca né então veja procure astrologia é faça o seu mapa se você quer ser uma pessoa com longevidade saúde alegria de viver perdoar tudo no teu coração muita gente ainda não entende o que é perdoar eu vou dar uma palestra que está marcada aí pra frente o poder do perdão viu muita gente pensa que perdoar por exemplo a mulher foi traída pelo marido um exemplo ah então quer dizer que eu tenho que perdoá-lo e morar de novo com ele não perdoar significa que você não sofre mais que você não tem mais problema nenhum em comentar sobre este assunto este assunto é tranquilo no seu coração não significa que vocês vão ficar juntos significa que vocês podem até se encontrar conversar sobre outros assuntos ou sobre os filhos de uma forma natural e tranquila por quê? porque você entendeu que um ciclo acabou e que você será feliz agora diferente de outra forma e ele também então perdoar significa abrir o coração abrir o coração é deixar as coisas ruins os pensamentos as lembranças a raiva a vingança a tristeza abre o coração deixa jogar sacola pega o coração um saquinho abre assim o zíper do coração chacoalha joga tudo no lixo e depois deixa ele vazio sabe por quê? porque Deus é muito esperto quando teu coração está vazio ele não deixa vazio ele enche de luz aí você não consegue mais ter tristeza já que está cheio de luz não cabe mais nada lá por favor não tenha medo da morte agora se você tem medo de como vai morrer simplesmente é porque você no inconsciente fica atraindo porcaria vai atrair um bandido vai atrair depende da sua frequência vibracional Gandhi não disse se você quer acabar com o mal não fale nele então faz isso evite comentar coisas ruins coisas ruins que você viu na estrada na avenida coisas ruins que você viu na televisão no noticiário não comente viu o noticiário já que você quer ver o noticiário veja e depois esqueça não fique colocando lenha na fogueira na sala conversando com as pessoas e todo mundo debatendo uma coisa se vocês pudessem tirar uma foto da energia da sala ou do quarto na hora que vocês estão vendo televisão e que começa aquele assunto de debate de coisas de intrigas se vocês pudessem ver as cores horríveis as sombras horríveis que começam a chegar perto de vocês vocês parariam e fechariam a boca e usariam a lei do silêncio cada vez que você critica cada vez que você comenta com veemência sobre alguma coisa sabe aquela coisa por que o governo sabe aquela coisa assim comenta fala assim então por que o governo será que você consegue falar assim sabe o meu marido o meu ex-marido que me traiu gostosinho será que você vai ter que fazer um curso de como falar de como sentir não coloque força na emoção quando vocês estão falando de algo que não é legal por que porque vocês estão revivendo essa situação estão sentindo raiva outra vez não falar em preto e branco falar em preto e branco porque o preto e branco é sem emoção pela PNL pela PNL se você lembrar de alguma coisa porque não temos que voltar para o passado mas se você voltar para o passado obrigatoriamente por alguma questão volte em preto e branco como o Luiz falou por que porque não traz emoção mas que que tem de mais trazer emoção a emoção traz enzimas orgânicas tóxicas diminui hormônios necessários da vida da alegria e até de muita coisa que você poderia estar tendo estar tendo é bom né poderia estar com saúde plena mas o seu emocional nunca está controlado criando sempre toxinas enzimas negativas que você toda hora está doente toda hora passa mal pressão baixa pressão alta dores nas articulações dores musculares tem gente que faz exames e não aparece nada e aquelas dores não desaparecem será que você não está sentindo carente será que você não está curtindo seus prazeres pessoais está acabando será que a tua vida está acabando ou você que colocou uma parede na tua frente por orgulho ou por medo ou pode ser que nem aquela velha frase voltando ao ponto de partida o disco furado ele repete sempre a mesma coisa sempre a mesma situação e a coisa vai crescendo porque está sempre repetindo pode perceber você aí que está né nosso querido ouvinte quando você está saturado de uma situação saturado de uma pessoa veja que você não consegue tratá-la de outra forma a não ser do mesmo jeito ou a evitando ou brigando ou entortando a boca ou chorando será que você não conseguiu nenhum momento pensar que essa pessoa ou essa situação não significa a tua vida toda ela é uma partezinha pequenininha que você está dando tanta importância que parece que isso está tomando a tua vida toda não está tomando a tua vida toda você tem outras pequenas coisas maravilhosas que você poderia estar se dedicando pensando sentindo olhando mas você não vê porque você deixou tomar conta da tua cabeça do teu coração aquele problema aquela pessoa da família que fica todo mundo negro no coração você não conhece é a pessoa vai falar isso é porque você não conhece não todo mundo tem na família alguém que é meio esquisito e esse esquisito da família sempre acha que você que é o esquisito então não tem quem está certo quem está errado tem aquele que não entende nada o que o outro disse ou nunca entende qual foi a atitude porque que a pessoa teve aquela tal atitude porque não quer se colocar no lugar da pessoa toda pessoa que olha para o próprio umbigo pelas próprias dores ralando porque estou sofrendo o quanto eu trabalho o quanto eu me dedico peraí quer dizer que o outro não se dedica quer dizer que o outro por mais que você olhe uma pessoa que aparentemente ela não está trabalhando ela está preocupada com alguma coisa ela está sofrendo a maneira dela pois é está faltando sim essa coisa do amor crístico de se colocar no lugar do outro como Jesus disse né amai-vos uns aos outros como eu vos amo então olha que coisa linda então mas a pessoa que está pensando só na dor dela que está faltando dinheiro para ela que ela está doente que ela está cansada que ela não tem emprego que não sei o que não sei o que você vai continuar piorando cada vez mais porque de alguma maneira você tem prazer que as pessoas sintam dó de você eu já vi mendigo na rua alegre não se fazendo de coitado como eu já vi gente muito bem de vida se fazendo de coitado achando que não tem nada então veja que não é a situação externa da tua vida que gera tua carinha mas sim o teu coração que gera tua carinha por quê? porque você vive para morrer todo mundo está aqui na terra vivendo, vivendo, vivendo para qualquer momento ser retirado daqui é triste pensar assim não pense pense no aqui e agora não tenha medo na morte não pense na morte inconscientemente quando alguém começa ai, quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? será que ainda vai dar tempo? o que que acontece? que tipo de doença? catarata é todas as pessoas que tem catarata nas vistas aí é porque não percebem mas estão contando a hora contando o tempo estão por exemplo enquadrando a vida delas no tempo que ainda lhes resta eu tenho uma amiga que eu já te contei isso uma amiga muito querida que ela falou assim ai, eu estou com sessenta e poucos anos gato vive dezoito anos ah, não vai dar para pegar um gato não porque ele vai ficar sozinho se eu morrer ai, eu quase dei na cara dela brincando ai, eu expliquei não é assim é que nem filho se você morrer alguém cuida é igual ai, ela adotou um gatinho e está super bonitinho está super feliz não está mais pensando lá na frente ela está pensando no curtir o gostosinho de aqui e agora tá? gente vai atrás da sua missão tá? na semana que vem eu vou falar sobre outros temas e hoje a gente encerra o programa de três programas falando sobre os medos básicos da humanidade e hoje eu vou falar sobre o programa de